Servidores do Sistema Estadual de Educação de Minas Gerais se reuniram com o governador Antônio Anastasia no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. O encontro foi um manifesto de apoio à Lei 100, de 2007. Nós estamos a favor da Lei 100, porque foi a lei que nós lutamos para implementar. Ela foi votada pela Assembleia Legislativa e ela veio dar justiça àqueles que trabalhavam e que não tinha nenhum amparo legal. Foi bem-vindo por isso, porque garantiu a gente esse direito de aposentar. Por meio da lei, mais de 98 mil servidores que trabalharam para o Estado sem concurso público foram efetivados. Ela reconheceu os direitos previdenciários desses trabalhadores. Mas em novembro de 2012, o Supremo Tribunal Federal questionou a validade da lei por efetivar servidores sem concurso público. Ainda não há data para o julgamento da ação no Supremo. Eu sou muito confiante. É claro que todo julgamento de natureza jurídica, ele envolve sempre uma questão polêmica, natural. Mas nós estamos muito certos dos argumentos, como eu disse aqui a pouco, da questão de justiça, dos critérios jurídicos que levaram a Assembleia a aprovar essa lei. Estamos já demonstrando isso ao Supremo Tribunal Federal e vamos continuar com essa demonstração de maneira muito veemente. A lei 100 é restauradora de direitos. Um contingente muito grande de servidores da educação tinha naquela época o contrato precário e os direitos trabalhistas dessas pessoas não estavam sendo reconhecidos, inclusive nos repassos ao INSS das contribuições que haviam feito. Então a lei 100, que foi uma proposta do governo estadual, foi inclusive redigida pelo próprio governador Anastasia quando era secretário e foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais exatamente para tirar esse caráter precário e reconhecer que o corpo de servidores do governo de Minas tem de ter os mesmos direitos.